Aí rapaziada, tá começando mais um vídeo novo aqui no canal Cadaspipas Vocês estavam perguntando muito de manivela, de sorteio Falar pra vocês, além do sorteio de 50 mil inscritos Que vai ser uma carretilha de 42 centímetros e 25 pipa A gente agora vai sortear essa manivela aqui Igual a do que aparece nos vídeos do Pipa Combate, beleza? Aí top a manivela, e já vai com linha Tem quantas jardas aí mais ou menos? Tem umas 100 jardas de linha aqui, beleza? Então algumas das regras, vocês vão ter que se inscrever no canal da equipe Deuses da Pipa E no canal do André, que tá aqui, que é o dono da manivela, que é o canal AF Pipas Eu vou tá deixando os dois canais na descrição, beleza? Então vocês acessem lá, ele também postou um vídeo já falando da manivela? Ele postou dois vídeos comentando da manivela Vão lá no vídeo, comentem lá, deixem o like Se inscrevam nos dois canais O Deuses da Pipa e o do AF Pipas E agora ele vai tá falando pra vocês algumas regrinhas também Pra vocês estarem participando e quando que vai ser esse sorteio Galera, o sorteio vai ser dia 25 de agosto Como participar no sorteio? É muito fácil, é só você se inscrever no canal Deixar o seu like Compartilhar o vídeo com os amigos E comentar aqui embaixo Eu quero ganhar Pra tá ganhando essa manivela aqui muito top Então beleza, é isso daí rapaziada As regras Se inscrevam nos dois canais Comentem lá que é ganhar manivela Dia 25 de agosto sai o resultado, beleza? É nóis Tinha que ter deixado, se enrolarse pro outro lado ia ser mais suave Ah, então foi tu que inverteu, né? Ah, pô Tá gravando, né? Sério? Olha lá rapaziada, tem essa manivela aqui Pega aqui, André Tá vendo? Nem morrou Ó, pior que dá pra pegar o jeito Tem isso aqui rapidinho É, pô Pegou o jeito da pirauta, viu? Pensa então, vai Aí, a manivela do sorteio Do André, do AF Pipas Mas aí Mas aí que a linha Deu uma emboladinha aqui Calma aí Eu não queria passar o feroz Na manivela Passar o ferozinho Tem umas pipa lá de trás Vamos lá, eu trazer a raia na mão agora, hein? Vou ver se consegue Aí rapaziada Tira de lá do senhor Manivela do sorteio Lá do canal do AF Pipas, beleza? Vou tá deixando o link na descrição Participem Manivela é chave, moleque Manivela é chave Vem aqui Vem aqui, vem aqui, belo Olha pra isso, parece um periquito Vem cá, alemãozinho Tu queria aparecer Tá comigo? Vem lá, agora tu vai vir Vem aqui, tu é meu irmão gênio É meu irmão gênio Vou te pegar Pega Correu, correu Parece um bolinho É isso aí rapaziada Manivela do sorteio Do canal do AF Pipas Quem tiver sorte Vai ganhar Lembrando O sorteio vai ser lá No canal dele Então Não vai sair o resultado No meu canal Vai sair no canal dele Beleza? Tamo junto E fechou Que a gente vai empinar uns pipas agora Bom, pode se empinar já Ó, ele tá vendo tudo aqui Ó, põe ele Corta ele Corta ele Corta ele Eu não gosto Eu vou gostar Só lá Não fica Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nossa, que vento louco Não vale Vem cá Já tem trazido aquela linha laranja Ela tá com lá Pro vento Vamos lá Aqui do lado Se esticar o vento Fica legal Burica 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 Cadê o Fala da frente Corta ele Não Tem um pouquinho Da farinha lá Acho que eu tenho Ah não Ele tá cao azul Né André Uhum Deixa eu mandar Ele tá querendo uma só Já pô É, mas deixa o mandarim Aí é fácil Cortar ali Sai daí Gustavo Tira daí Eu vou descer Sai Gustavo Sai Raia Sai Raia Daí Caramba A Raia atrapalha Não deixa eu entrar O outro voou Amarelo Tá vendo Uhum Acho que foi pra azul Foi pra azul Vou pegar a Raia Ih, caraca Tá pegando isso Que merda O cara prendeu a pipa É isso aí Cara, ele tá no poste? Tá Caraca, esse moleque É, Lô 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 Olha o outro lá Eu cortei e parou Ela parou pela linha, mano Só virar ela Só virar ela Pra lá Ele parou Ele já parou pela linha Mandou cheio e daria Mandou cheio e ainda parou Tem que dar de olhar pra não jogar nenhum Será que eu vou pegar a amarela? Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá com vontade Acho que dá Se não tivesse a árvore ali Olha a amarelinha do Galego Tá parado, tá parado Tá parado, tá parado Nossa, é, Lô Olha aí, vamos que eu cortei a paga Pega lá, pega lá Pega lá, pega lá Picota, picota, picota Picotou ainda, mano Falou que nem viu, mano Olha o moleque correndo atrás da pipa Já vou, né? Filma aqui, filma aqui, anda Sabe por que eu tô cortando? Eu tô com o casaco da equipe, anda Tá maluco, é muito poder Canal com a das pipas, hein, malu Cala lá, vamos tentar pegar mais um Tá da hora, Gil? Quem fez? A F pipa A pipa da F pipa é top, mano Fez o que? Um 6, um 4? Sempre Vai embora pra ver de presente, rapaziada Ah, vai Ah, tô da hora Perdeu Aí, ó Perdeu Toda hora o cara quer uma pipa de presente Perdeu a pipa Toda hora Faz um ano que aí me deu a pipa, rapaz Ah, isso aí fora Perdeu Perdeu a pipa Até o Gustavo conseguiu descarregar aquele sem rabião Olha, aqui, ó Olha o peixe, tá ali Focinho que dá, ó A menina tá com mais Aqui, ó Pode ver aqui A menina tá com mais furto também Ó Ali eu tô contra o vento Ele não abre Essa cor tá meio estranha Não arrumei ela direito Abri ela pequenininha Nossa, é muito diferente empinar com blusa de frio, velho O braço parece que é meio travado, né, né Tô com medo da linha grudar na tua blusa Mas o moleque vai ficar lá fora pra pegar Ah, vou descer, André, vai Já veio na hora que ele bateu na descida Uma largada pra baixo Olha lá, olha na rua a linha Cala no telhado A linha tá na rua, eu cortei ali Deixa o pegado Deu uma largada na cerrada, tu viu? Vai, Caí, vai, Caí, pega ela Cortou e já parou ainda Dá pra ele de volta Pega aí, menor Pode pegar Gravou esse, André? Já vi Cadê as pipas, maluco? Descarregar ali, que maluco O cara tá ruim hoje, hein Tô embaçado hoje, mano Tomei um pré-treino muito louco dos deuses Isso é louco Porque nós é chave, moleque Nós é chave É, né, bachinha Nós é chave É, nós tirando o rel aqui, nós é chave Tá eu e o belo ali, ó Já foi o quê? Quatro? Não tomei nenhum ainda Essa pipa tava longe O que é que ele tinha quebrado no cabreço pra ele desenrolar? Olha lá, rapaziada Subi de novo, que nós é chave Acho que eu devia ter colocado só um pedaço de tilanda aqui, olha ali Pipa vaso Eu ainda enverguei muito O que é aqui, ô Abre a rosa, que era a tua, lá Pode ir, Kai O barrigo aqui, mano, tá suave aqui, ó Ai, Jesus Ai? Mas que ali, olha, eu tô com um pouquinho de menos Olha o Jesus sentado Ó, negão, negão, negão Só quero no cabreço, tá? Tá, negão É bom descabreço, ó Ele quer cortar a rosa, ó Ele quer cortar a rosa, ó Agora pode Pra cima, ó Levanta Pra cima Pra cima Pra cima O outro no cabreço Já foi Traz, traz, já foi Traz novo, louco Pode ir, pode ir Vai Pode trazer Pode trazer Pode trazer Vai soltar não, filho Tô em vergação Nossa, Gil, eu achei que a tua era do moleque, velho Eu já ia puxar que nem um louco Ai, Daniel, eu posso estar na manguia Eu não quero ficar bravo aí Você vai E se eu cortar os dois de uma vez, hein? Aí eu paro a rosa Sai do cabreço Nossa, pode ela estar meio desgovernada Sai do cara Se ele virar pra ali, ele se laça Caralho Ele tá rápido, né? Tá rápido, mas é medroso Mas tá lá na cabeça dele, ele vai ver que é bom Pipa F Pipas é... É rápido, tá demais, mano É tem um poste ali, ó Vai, vou deixar a liberação, vamos ver se ele vira E aí Isso aqui Acho que pôr aqui em cima, né? Alabam FF, Instagram Não sei É o que? Tá escutando isso? Alabam... Olha aqui, ó Gustavo, né, Linha, Gustavo? Alaba M2 FF, Instagram Ai, puxa Alaba lá, isso aí, acima de ele Que cê filha Não manda uma linha pra fazer ele Caraca Tá bom, né? Foi Segura a abraçada não, filho Foi os dois, não, foi um só Segura a abraçada não Vou pegar o outro ali, o gordinho Será que tá nele? Fica lá Arrozinha, arrozinha, bichando Caralho, você está Não fizer não, mano Sai do cabresto Homem, moleque, meidruzo Tá cabrudo esse novo, é de ladrão É, sim É do costão É? É, bora aqui, lá, aqui Traz na passinha aqui Menor, trompezinho O que, ó, doidinho? Olha pra raia, Gustavo Não passei por aí, não Passou, não Eu falei, olha pra raia Menor, eu vou trameirinha com a rabiola, pô Cala a boca, me tirou Cala a boca, ó, aqui, ó Mentiroso, cadê? Aqui, ó Mentiroso, cadê? Vem lá na Fabril Vem lá no meu bairro Tomou rela aí, ó Cortou? Nem vi Cortaram o Kaique, mano Nem vi, olha Nem gravei isso Tá bom, só mais pra brincar Nem gravei isso, Kaique Nem deu Seu otário brigando aí com o moleque Grava aqui Ai, rapaz, me distrai vendo essa besta aqui Boa aí também Só na hora que eu olhei aqui o moleque Pum, não tem tempo pra fazer nada Porra, tô repassando em cima do Kaique Puta aqui, pô, tô em cima do Kaique Isso aí, rapaziada Fechou o vídeo com essa criatura atrapalhando a gente Aí, melhor saber nada, mas a minha favela pra atrapalhar aqui Olha pra câmera ali, ó Olha pra câmera pra saber quem foi aí, ó Que me atrapalhou no laço Não, o pior é que tu atrapalhou ele, ele me atrapalhou Tu fez ele voar e ele fez eu voar Perdeu a pipa Ficou os três Isso aí, rapaziada Cortei o quê? Cinco, André? É Cinco? Tomei rela agora Os moleque fez mal gritaria quando me cortaram Daí, fechou o vídeo e até o próximo, rapaziada É nóis, o casaco da equipa Chave, moleque Chave, moleque É nóis Chave, moleque